Olá, galera do meu canal! Gente, hoje eu vou gravar um mini-vlog e a gente vai repor as comprinhas lá no Atacadão. Aí a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, né, Neguinho? Sim! Adoro, adoro, adoro! Vem com a gente! Vem com a gente! Gente, já fiz aqui uma listinha, ó. Uma listinha eu fiz. Que é pra gente não passar em branco e esquecer algumas coisas, né? Aí, conforme a gente vai passando lá nas prateleiras, aí a gente vai vindo o que é que a gente quer. Mas aqui é uma colinha que já ajuda, né? Gente, a gente já está se preparando pra ir, né, ó, né, quem tá aqui. A gente leva umas sacolinhas e umas ligas pra ajudar pra gente trazer na moto, entendeu? Aí fiquem ligadinho aí e vem com a gente. Gente, e olha que é o nosso louco, bem chique! Bem chique, ó. Bem basiquinha. Bem basiquinhos, ó. E as sacolas. As sacolas e as ligas pra trazer na moto. Vamos! Gente! Gente, vamos começar agora, né, fazer as comprinhas. Chegamos já agora aqui no Atacadão. Aqui é a parte do estacionamento. Estacionamos ali as motos. Estacionamos as motos aqui, ó. Olha, aquela verdinha lá, ó. Verde cana. Aí aqui, ó, como é grande, muito espaçoso, ó, o estacionamento. Vamos lá. O pão de coco está aqui. Cadê o teu capacete, pão de coco? Dentro da moto, não. O pão é difícil. Ah! Ele é chique, gente. O pão guardou dentro da moto. Guardou dentro da moto. Não guardou nada na moto. Meu carro tá ali, ó. Pois é, gente. Agora a gente vai entrar e vai mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então, fiquem ligadinhos. Gente, ele esqueceu a máscara, o homem barrou ele. Ai, neguinho, não sei. Viu? Tu é uma festa, neguinho. Ai, ai. Eu filmei agora. Comecei agora. Gente, chegando na porta, eu falo, cadê a máscara do senhor? Eu digo, oi? A máscara. Eu digo, ai, meu Deus, a máscara mesmo. Foi botar a máscara, né, gente? Meu Deus, tô passada. Gente, ali é a das bebidas, ó. Gente, amor, vamos olhar as bebidas pra ver quanto é que está. Porque aí a gente já compra. Gente, a gente vai comprar primeiro as comidas. Depois a gente vai olhar pra comprar a... Ver se dá pra comprar as bebidas, entendeu? O pão de coco tá aqui, ó. Gente, a gente tá aqui na parte do arroz. Vamos escolher o branco. Que é mais ali na frente. A pessoa com a cabeça do setor do altifrudo. Foi gentileza, comparei-te à gerencia. Roberto, do setor do altifrudo. Foi gentileza, comparei-te à gerencia. Vamos te colocar ali, ó. Gente. A gente vai pegar aqui, ó. Esse arroz é o branco, né, ó. Do branco é o mais barato. É esse aqui. A gente vai pegar desse. R$3,99. R$4,00. Gente, a gente tá aqui na ala do papel higiênico. O porquê merece conforto. Gente, deixa eu dizer pra vocês que o arroz tá muito caro. Tá... Agora que eu fiz somagem, tá muito caro. Tá... R$40,00 o fardo com R$10,00. Valeu, Jesus. Pão de coco. Vamos agora atrás de quê? Pode. Agora vamos lá. A parte do shampoo. Do fênis. Vamos. Vamos. A gente precisa fazer do shampoo, né? É pro outro lado de lá. Gente, aqui é super grande, ó. Super extenso, viu? Nós vamos pegar mais pasta do outro lado. Pasta? Prendeção. Vamos comprar dois shampoos. Tá de... R$4,75. Tá ótimo. Gente, ele era... Ele era mais barato? Ele era um quanto? R$2,00. R$2,00 e pouco. Mas agora tá mais caro. R$5,00. Credito. Tá bad, viu? Não, a pasta não é ali, não. É. Aqui. Creme dental, mais pasta. O rico diz pasta. Gente, ele tá conferindo aqui. O que é que a gente já pegou, né? Já tá anotando aqui pra gente não se perder. A gente comprou essas coisinhas aqui, viu? Agora nós vamos comprar o sabonete. Esse aí tá na vida que pediu. O sabonete. Gente, já compramos o sabonete. Compramos mais um conta. E a gente sempre compra ele e o pacote fechado. Mais um conta e melhor, né, gente? Gente, agora a gente tá aqui, ó, caçando um pedinho pro vaso. Né, neném? É, gente, tem que tirar um pedinho, senão que eu tô perdendo o banheiro. Tô com o meu cheiro, o banheiro. Tá com o meu cheiro. Gente, a sardinha tá muito cara. Olha, todo mundo. É sério. Não, pera ainda. Pelo menos uma. Não pode passar o sardinho. É macarronada, gente. Macarronada sem sardinho não é macarronada. Gente, a gente já passou aqui por alguma exceção, então pegando aqui o que precisa. É, né, Lu? Agora vamos pra parte melhor, só dar pipoca. Gente, não tá dando pra gente gravar bem direitinho, porque aqui tá muito cheio. Aí a gente vai gravando só em partes, né, nego? Tá bastante cheio. Muita gente aqui, gente. Cheio, cheio, cheio. É caro, viu? Gente, tá tudo muito caro aqui. Muito caro, né? Já tô pelado, já é tão caro. Tô arrancando todos os fiapos do meu cabelo. Tô desmaiando aqui já. Uns preços. Que Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A gente tá aqui na ala do café, vamos escolher o café. Olha o negócio, escolher desse aqui, olha. Café Vida. Vamos ver só. Olha se tá bem durinho. Tá ali gente, catando as bolachas já. Olha como ele tá gordinho. Só de biscoito que ele come de noite, com leite. Pão de cor. Já apareceu num pão de cor. Ai que taria gente. Agora a gente vai comprar a gominha, vai fazer aquela tapioquinha. Gente, agora eu vou pegar a minha gominha, que eu gosto muito de tapioca. Eu vou pegar aqui, ela tá de R$3,69. Neguinho, ele gosta muito de arrumar as coisas. Que fica bem organizado aí, né nego? Né? Gente, estamos aqui na ala muito boa, né neguinho? Na ala do Salgadinho. Já peguemos aqui um monte, ó. Garantimos o nosso monte aqui, ó. Pra gente se acabar. E agora eu vou pegar um grandão que tem aqui. Que ele é top. Eu gosto demais dele. Olha o tamanho. Adoro, adoro, adoro. Gente, aqui é o parque final. A gente já comprou bastante comida, né? E agora a gente vai lá pro caixa pra pagar. Né neninho? A hora mais triste, gente. A hora do choro. A hora de chora, ó. Ó, gente. Aqui, ó. É a parte da fruta. Bem grande aqui, ó. E aqui é a parte muito fruta. Adoro, adoro, adoro. Como ele vai fazer lá. Como ele vai fazer lá. Com dó. Com dó. Com dó. Com dó. Com dó. Com dó. Gente, e esse foi mais um vlog. Fazendo umas comprinhas, né? E é isso. Foi top, gente. Não deu uma comprinha de hoje, foi básica, mas foi passadiva, viu, gente? É muito difícil ser eu. É muito difícil, gente, ó. Minha coluna tá tendo uma doença. Aqui é muito grande. Gente, só o nível de altura, meio de massinha, ó. Meu Deus, ele tem que crescer muito. Estou muito alto. Me tiraram antes do tempo, gente. Não deixaram eu cozinhar logo, me cozinhar direito. Me tiraram antes. Olha o tamanho. Gente, aqui é bem grandão, ó, o estacionamento. E a gente já tá indo pra casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, Ninguém? É, curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Espero que tenham gostado e vocês fizerem outros tipos de vídeos. Comenta aí embaixo e é nóis. Tchau. 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 Tchau.